E a gente vê ali que doeu, hein? Doeu, rapaz. É o Charles ali que ajuda o Rogério Senna ali na preparação física e tal. Ele fez aniversário aí, parabéns para ele. E antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero mostrar para vocês um jogo espetacular e você ainda pode concorrer a prêmios participando. Você é capaz de prever o vencedor da Comebol Libertadores 2021? A Betfairnet está dando a você a chance de ganhar, cara, uma Smart TV de 55 polegadas, uma camisa do rival do autografado e muito mais. Meu vencedor, você já sabe, né? É o Flamengo. Qual o seu? Jogue agora mesmo, né? E agora você vai ver como é a minha previsão e como jogar esse jogo fantástico da Betfair. E claro, com a Comebol Libertadores e a Betfair, todo resultado é possível. Vamos jogar? Vamos lá, já marquei ali que eu concordo com os termos e eu vou entrar aqui no jogo. Vambora. Olha, tá ali. Flamengo, claro, né? Flamengo, Olímpia, Vélez e Serro. Vamos continuar o outro lado das oitavas. Boca, River Plate, Racing e Universidade Católica. Vamos lá. Agora, o caminho para a semifinal, quartas de final aqui. Flamengo passando do Olímpia, o Vélez passando do Serro, o Boca passando do River dessa vez. Ou será que o River? O River. O River passando do Boca. E o Racing passando aqui também. Vamos lá. Cliquei. Agora, vamos ver. Semifinal. Flamengo passando do Vélez e o Racing passando do River Plate. E a final, Flamengo e Racing. Uma reedição, né? Das oitavas de 2020. O Flamengo foi eliminado. Dessa vez vai ser campeão e vai a forra contra o Racing. Flamengo campeão. Olha lá. Que beleza. Taça Libertadores da América com o Mengão. E aí eu vou confirmar e vou colocar os meus dados. Você pode colocar os seus dados aí também, né? Pra tá concorrendo aos prêmios da Betfair. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Três horas da manhã. Três e meia da manhã, pra ser mais exato. E eu aqui gravando o começo do vídeo. A gente partindo pra Cuiabá, onde o Flamengo enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, nesta quinta-feira. A equipe do Flamengo treinou e faz mais um treino antes de viajar hoje ainda pra Cuiabá, saindo do Rio de Janeiro por volta das três horas da tarde. A gente tá aqui, né? Convidando você que tá chegando aqui, cara, pedindo humildemente, de coração, você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no botãozinho vermelho. É muito importante a sua inscrição. É você que ainda não é inscrito. Inscreva-se, tá? Aqui no botãozinho vermelho, aciona também a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito importante a sua participação aqui no canal. A gente vai tá falando aqui já de cara de mercado da bola. Cara, muita coisa acontecendo. A gente trouxe muitas informações exclusivas no Twitter e no Instagram, na virada da noite, né? E a gente trazendo aqui logo cedo pra vocês também. Então, vamos tá passando aqui pra vocês essa situação primeiro do Thiago Maia. Ele postou, né? A bolinha e um vento, será que voando? Sei lá. Ele postou o treino dele, a foto do treino dele no Instagram. Aí o Thiago Mendes, jogador do Lyon, o volante do Lyon, que tá especulado no Flamengo, tá sendo especulado no Flamengo, ele colocou dois olhinhos assim, né? Atentos. Aí o Thiago Maia pegou e falou, eu conto ou você conta? Rapaz, o Thiago Maia tá entregando algum acerto, alguma situação próxima do Thiago Mendes? Ou ele tá falando apenas do desejo do jogador, né? Que a gente já trouxe ontem. O desejo de vir pro Flamengo, de jogar no Flamengo. Ou será que eles sabem algo mais? De repente que o Lyon vai liberar o jogador. Pra estarem falando nas redes assim, é porque tem alguma coisa, é porque tem onde a fumaça a fogo, né? Estranho. A gente entrou em contato com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, que nos falaram o seguinte, difícil pra caramba, né? Aí eu falei, mas não tem nada impossível no futebol? Não, não tem mesmo. Mas o cara custou 30 milhões de euros do Lyon pro Lyon. Detalhe, Lyon também. A ligação aí com o Thiago Maia, Lyon também. Né? Dificílimo o Lyon liberar, difícil o Juninho Pernambucano liberar. Vai querer alguma compensação grande aí pra liberar o jogador. Aí voltou a falar, acho quase impossível. Eu falei, mas seria um bom nome, né? Para o lugar do Gerson. Aí respondeu, ótimo jogador. Jogou muito jogo de Champions, né? Participou muito da Champions. intenso demais, uma máquina. Que loucura. Aí eu aproveitei e perguntei com relação também ao Kennedy, entende? Então o Thiago Mendes aí, essa incógnita, essa brincadeira do Thiago Maia, que deixa a torcida do Flamengo acreditando nessa possível contratação. E eu perguntei também do Kennedy, como é que tá? Seriam... Teriam outras opções e tal? Seria o Kennedy a outra contratação que vocês estão tentando? Outro que tem que ter paciência, né? Usou até o termo uma pica. Eu perguntei, a meta são duas? Ou pode vir mais gente? A princípio, então, que me passaram aqui, são duas. E a gente tem aqui mais informações também para passar sobre o Rodrigo Muniz. A gente tem o Rodrigo Muniz muito próximo aí, né? De ser negociado, né? Muitas propostas chegando, muitos clubes interessados. Alguma coisa deve sair para o Rodrigo Muniz, correto? A gente tem aqui, por exemplo, vou passar para vocês, olha. O Flamengo já teve conhecimento da proposta do Atlético de Madrid pelo atacante Rodrigo Muniz, tá? Eu publiquei isso no Twitter e no Instagram. Através do empresário, no caso, que trouxe, não chegou nada, a proposta aí é semelhante à do Genk da Bélgica, mas ainda não chegou oficialmente o dirigente do Flamengo no papel, né? Não chegou nada oficial para o Flamengo, chegou através do empresário. O que pode pesar é que essa foi melhor para o jogador, tá? Então, essa do Atlético de Madrid foi melhor para o jogador. Aí, a gente teve a informação, a seguinte informação, que o Genk não desistiu também do Rodrigo Muniz e a expectativa que melhore bastante a proposta. Informações, dão conta que eles devem vender bem o centroavante Paul ou no Atchoo, né? Nigeriano de 27 anos, 2 metros e 1 de altura. Com isso, o Muniz seria titular da equipe belga, o que é melhor para o Flamengo, né? E com a venda desse atacante, o Genk deve subir a proposta a um valor mais justo e também, tanto para o Flamengo quanto para o Rodrigo Muniz. Além disso, a equipe belga pode ser uma opção melhor para o Flamengo lucrar com a comissão em venda futura, por exemplo, tá? A Raíssa Simplício também trouxe a informação falando aqui, ó, como trouxe o paparazzo rubro-negro, agora há pouco a proposta do Atlético de Madrid por Muniz pode ser próxima da do Genk. Para a diretoria, no entanto, o negócio com os belgas pode ser mais vantajoso. Por outro lado, Muniz dá total preferência ao Atlético de Madrid. A diretoria espera a proposta ser oficializada para analisar todos os cenários, mas o que foi sinalizado é de que deve ser algo parecido com o que os belgas estão oferecendo. Tudo o que a gente trouxe aí agora. E a gente está vendo aí as imagens do treino do Flamengo e o Diego Alves não treinou e pode ser aí o próximo jogador a ser poupado no Flamengo para essa próxima partida. O Flamengo que está começando a fazer uma espécie de rodízio, né? Também se falava no Diego Ribas, que é um jogador que vem fazendo muitos jogos seguidos. Então, essa é uma possibilidade que o Diego Alves não seja relacionado para esse jogo contra o Cuiabá. A gente vai saber logo mais na hora que o Flamengo estiver prestes a embarcar, quando o Flamengo costuma divulgar a lista de relacionados para esse jogo de quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal. Vale a gente ressaltar que o Diego Alves atuou nas últimas oito partidas do Flamengo de forma integral. Então, para que não haja nenhum problema, nenhum risco de nova lesão, ele que teve algumas lesões e depois teve aquela fripfibrose, né? E que tudo fique bem, ele pode ser poupado, né? O Flamengo vai começar a tomar esse cuidado com alguns jogadores que vinham de uma sequência de lesões ou problemas que estavam ficando fora dos jogos por qualquer problema que fosse. E com o retorno do Thiago Maia, que vocês viram aí nas imagens, também o Rogério Senna começa a ter algumas novas possibilidades, algumas situações aí, para estar suprindo essa saída do Gerson, né? A gente tem aí dois jogadores com números muito bacanas que vieram da base, dois jogadores que já são muito utilizados pelo Rogério Senna, que são o João Gomes e o Hugo Moura, né? A gente sabe também que eles podem ser uma solução caseira, enquanto o Flamengo não resolve uma possível contratação. A gente tem falado aqui de alguns volantes, falou até de Renato Augusto, falou um monte de nome aí, mas o Flamengo até agora ainda não conseguiu contratar ninguém. Então, o João Gomes tem 38 jogos, 1 gol, 70% de precisão nos desarmes e 3 títulos. O Hugo Moura, 29 jogos, 1 gol, 1 assistência e 5 títulos. Os dois aí com os números aumentando já no Flamengo, o que é muito bacana. A gente sabe que a base é muito importante no Mengão. E já que a gente está falando de mercado da bola direto aqui nesse vídeo, o René Simões, famoso técnico René Simões, ele avaliou que o Atlético de Madrid é o clube perfeito para o Rodrigo Muniz, que o Diego Simeone gosta de um centro-avante com o estilo do jogador do Flamengo. A análise de desempenho desses clubes observa bem a característica desses atletas, e Muniz ainda vai evoluir muito na carreira. É novo e tem muito a aprender e a oferecer. É o que a gente vinha falando desde ontem, com relação a ele ser muito semelhante ao Diego Costa. E a respeito do Kennedy, ele falou o seguinte, acho um belíssimo reforço para o Flamengo. Até porque eu acho que o clube chegou à conclusão de que o Michael é um bom jogador, mas não para o rubro negro. Ele pode fazer sucesso em outros clubes que joguem de forma reativa em contra-ataque, de velocidade. Não cabe nesse Flamengo. O René Simões aí falando do Michael e falando da chegada do Kennedy, que pode ser muito importante para o Flamengo. Ele entende que o Kennedy é melhor para esse time do Flamengo, para esse tipo de jogo do Flamengo, do que o Michael. E o nosso patrocinador, a Fla Sandals aí, com a gente, chinelos e sandálias oficiais do Mengão, você pode adquirir com desconto de 5% do cupom PAPA, assim como qualquer produto do Mengão, 5% do cupom PAPA nas lojas oficiais online. Só utilizar o cupom PAPA, assim como você pode utilizar o cupom PAPARASO, e a gente está no último dia para os mantos. Vou estar lá em Cuiabá e a gente vai estar sorteando esses mantos. O pessoal do BRB vai estar passando os ganhadores para a gente. 8 mantos, 2 autografados. Olha só, tem aí também 2 de goleiro. E até amanhã, quem está utilizando o cupom PAPARASO, está concorrendo a esses 8 mantos. Esses 8 mantos. E no dia 1º de agosto, a gente vai estar sorteando, 1º de agosto, sorteando 20 pix de R$100. Logo depois da selfie, no cadastro, quem está utilizando o cupom PAPARASO, vai estar concorrendo a todos esses prêmios. São 28 prêmios até o dia 1º de agosto. E claro, não podia deixar de falar também do Grupo Sunset com a gente aí. A gente sabe que é a melhor empresa de segurança do país. O link também está do Grupo Sunset, está aqui no comentário fixado, junto com a Outsider Tours. Você pode entrar em contato com o Grupo Sunset no WhatsApp, pedir um orçamento para fazer a segurança do seu condomínio, da sua residência, da sua empresa, tecnologia, câmeras e tudo mais. É tudo com o Grupo Sunset. Procure eles e faça o seu orçamento, assim como também a Outsider Tours, que é a responsável pela viagem hoje minha lá para Cuiabá. E agora tem o seguinte, tem até Champions League 2022. Então conheça a Outsider Tours. Tudo aqui no comentário fixado, junto também com o link do Nação BRB Flávio. E eu me despeço aqui de vocês agora de manhã com esse vídeo aqui embarcando. Estou embarcando aqui para Cuiabá para estar cobrindo para vocês esse jogo do Flamengo. Sempre tudo por vocês aí. Então muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Se inscreve aqui no canal, adiciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!